Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 aqui no Auto Super, o plano vai ar todos os dias ao meio-dia aqui no canal. Exatamente, se você gosta do Lista 10 e não quer perder esse programa aqui, procura um botão nessa tela, se inscreve agora no canal e se gostar do vídeo já dá aquele like para fortalecer, beleza? Muito bem, qual é o tema de hoje, Felipe? 10 picapes para você fazer uma piscina. Cara, é extremamente necessário esse tema para você, um oferecimento, esse programa é um oferecimento da Auto Super Store, beleza? A sua loja online de lubrificantes, temos aqui uma gama grande de todos os tipos de viscosidade possíveis e marcas, inclusive os condicionadores de metais. Exatamente. Então se for comprar óleo, por favor, considera comprar na Auto Super Store os melhores preços e você vai fortalecer a gente. Link aqui na descrição do vídeo e aproveita e compra o seu condicionador de metal também. Valeu galera, obrigado. Bom, vamos lá, são 10 carros para você fazer de piscina atrás, eu vou contar o sonho meu. O meu sonho é que neste verão, no próximo verão, a gente consiga ter uma picape alguma aleatória, ou um carro recortado, pode ser aqui na Auto Super. Pode ser, é mais legal. Ou uma lona, água e a gente vai até um drive-thru, todo mundo de sunga e fazer o pedido para a pessoa do MEC. Mas são as sungas que você tinha ou as sungas que você tem atualmente? As que eu tinha, mas... Ah não, antes da Dom Store não vai dar, mas tudo bem, a gente pode fazer isso, vamos lá. Cara, meu sonho. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, picape Corse. Por 8 mil reais, o cara não colocou... Olha lá, que bacana. Ela está bem fechada, pegou fogo, né? Está sambadinha. E aí, olha a mão do cara. Tem mais fotos? Não, não, só tem... Ah, parabéns para você que coloca duas fotos no anúncio, eu acho bacana. Você acha que vai vender de verdade, assim, e está pichada dentro da casa? Olha, você coloca uma foto que está meia tarde, meia sol, e a outra foto da metade do seu dedo... Mas ela tem gás! Gás e gasolina. Para que colocar gás em uma picape Corse, sendo que você precisa da parte traseira dela? Mas é carreta. É carreta, mas está carregando... O cilindro está ocupando espaço, ganha menos dinheiro, carrega menos coisa, irmão. Porra. Aceito e troca aqui, olha. Falou que custa mil e... Velho, deixa eu ver o que eu posso trocar com ele, velho. Tem um bagulhinho aqui que eu trouxe lá na França, velho, que eu troco com você. Uma canequinha da Alemanha às 24 horas. É verdade, isso aqui é francês, eu comprei lá para o Felipe e ele deu essa gagada, ele deixou aqui, olha. A camiseta eu uso sempre, velho. Mas olha como é que está o que eu dei para ele de presente, velho. Está suja? Não, não. Nossa. Beleza. Bom, se você quiser, a oferta está aí, velho. Em segundo lugar aqui, olha, uma que já dá até um exemplo, olha. Uma picape, uma Kombi picape que já vem com uma caixa d'água, velho. Ou seja, é só tirar a tampa da caixa d'água e ir para a bagunça, mano. O cara não colocou o preço, velho. Mas olha só que da hora. Renan, só vou dar uma dica para você, velho. Isso aqui é um site de compra e venda. Geralmente a gente coloca os preços, tá? Mais ou menos assim. É, sim. Você quer vender um negócio, você põe o preço, né? Então, é a mesma coisa. Pessoal, esse daqui ele não deixou nem o telefone, ele deixou só o chat. Para você entrar em... Ah, não, ele deixou o WhatsApp dele aqui. Vamos lá perguntar. Vamos lá perguntar o preço para ele, por favor. Hoje, a meta de likes para este vídeo são 20 mil likes. Isso. Mas se não chegarmos em 20 mil likes, a gente ficaria feliz com 20 mil perguntas para o Renan. Qual o preço? De qual o preço da Kombi, tá? Então, para ele aprender a colocar preço nas coisas, tá bom? Muito bem. Cara, zoada a Kombi, velho. Mano, legal, hein, velho? Não queira. Olha essa caixa d'água. Imagina todo mundo da Auto Super dentro da caixa d'água. Isso é legal. Isso é legal. Lá, a gente chegando no Drive2 do Mag, fazendo pedido. Tô querendo beber, né? Tô querendo beber, né? Pode beber, né? Pode beber, não tá dirigindo, né? Velho, beleza. Show. Vamos lá. Muito feliz com esse dia, quando ele chegar. Bom, em terceiro lugar agora, nós temos uma picape Rugar. Três mil reais? Sei lá como chama, por três mil reais. Não, ela não deve ter documento, né? Deve ser aquele bagulho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, 2012, motor bate um pouco, mas anda muito. Câmbio elétrico aqui, tá feio de lata, mas pra trabalhar sem chamar a atenção, tá ótimo. Sem chamar a atenção, ó. Estou passando pra rodar. Está com bloqueio, estou em Itaquera, valor mínimo três mil. Não abaixa o valor do dock de rodar na mão. Não vá lá buscar em Itaquera, que você vai ficar por lá, já. Exatamente. É o cativeiro, velho. Avisa a família, põe localizador. É isso. E outra, põe localizador depois no tênis, tá ligado? O celular eles vão pegar, tá? Mas assim, mano, três mil reais pra você fazer o seu primeiro carro de piscina, tá aqui, velho. Barato, mano. Barato, três mil contos. Até porque se a polícia parar ali, vai perder, né? Vai perder, então isso é fogo, velho. Não tem como. Vamos lá, em quarto lugar aqui agora. Olha que louca, velho. Picape Willys F75 1962 por vinte mil reais, velho. Não tá caro. Não tá caro, velho. Parece bonito o carro, né? Não tá caro mesmo. Certo, vinte pau, mano. Ainda pra você tirar onda depois nos encontros de antigo oportunista, velho. É. Falando que você pagou o oitenta. Você pode vender por sessenta e cinco. É, você fala que pagou o oitenta, mas você quer vender por sessenta e cinco, tá precisando de grana. Ó, tem uns falantes ali, os falantes você tem que tirar, tá? O piso de madeira também é laminado isso aqui. Você colocou, não é nem madeira, irmão. Mas tudo bem, o carro tá inteirinho. Tá bonito. Nossa, olha o volante de surf adaptado num Willys. Vai pra p*** aqui. Opa. Por que, mano? Por que, velho? Tipo, esse carro ele tava indo bem, velho. Tava indo bem. Hoje, até a Lotse tem uns volantezinhos mais modernos que remetem às carros antigos. Vintage. Vintage. Pra que que você fez isso, irmão? Pra que que você fez isso? Não, pô, vinte palta tá barato, velho. Vinte palta tá de boa. Dá pra salvar. Vinte palta dá pra salvar. Tem um adesivo do Velopark aqui, ó. Olha, pode ver, tem um adesivo do Velopark. Tem um adesivo do Velopark aqui. Então, enfim. Motor seis cilindros, gasolina, câmbio quatro marchas no assoalho. Som potente. Som potente, hein? Que bacana. Legal. Vamos lá. Vamos lá. Em quinto lugar aqui, a picape Mostrana, Montana, né? Um carro que a galera não gostou muito do design desse carro, né? A primeira veio bem, hein? A primeira fez sucesso. E daí depois eles fizeram a Mostrana. Aí ferrou, velho. Aí ferrou. A GM deu uma leve cagadinha aqui, né? Mas o cara tá vendendo por trinta e um e meio, velho. E tá escrito, leia o anúncio. A gente já vai ver por que que tá esse anúncio aqui, ó. Ah, vem com a moto. Tem uma moto aqui que dá pra carregar. Deve com a moto. Ó, Mostrana, ó. Tabela FIP. Vinte e nove. Caracas, a FIP num carro desse 2015. Ainda é vinte e nove pau. Relíquia com apenas dezessete mil e seis cemunhados rodados. Com data nos pneus de fabricação. Não aceito troca, somente dinheiro. O carro completo, ar de direção, é. O carro tá bem curado, velho. Então, pra você que quer usar pra batelagem, carregar tintas, essas paradas, não serve. Não serve. Tem que comprar aquela Hogar de três mil reais. Bom, galera, se você quiser patrocinar este quadro aqui da Auto Super, tá? Que nem a Auto Super Store patrocina aqui. Pra você ter seus produtos aqui, sua marca de bolada. Só mandar um e-mail aqui. O link tá na descrição. O e-mail tá na descrição aqui, tá? Beleza? Valeu. Em sexto lugar agora, coloquei aqui a famosa Fiat Picape Strada. Essa daqui é a cabine estendida 2013, 29 pau e meio. Caramba, cara. Essa daqui tem a cabine estendida. Eu não sei por que que os carros falam que é estendida. Não cabe uma pessoa lá atrás. Você já tentou entrar nesse carro? Não. Cara, eu tentei, velho. Não dá. Dá, mano. Mas é do tipo assim, eu me senti igual uma sardinha enlatada. Imagina. Certo? Mas dá pra você fazer aquela piscina marota pra você... Isso é legal. No final de semana, coloca uma sonzeira pra fora do carro, joga a lona lá, apoia, as crianças se divertem, os vizinhos, os amigos. Certo? Aquela água fica parecendo um caldo nojento. Aí dá pra você fazer. Pera, aquele bagulho, aquela crosta de protetor solar, assim, uma água, tá ligado? Parece um óleo, um piche, assim. E não é qualquer protetor solar. É aquele protetor solar que custou barato, uma farmácia de marca duvidosa, né? Que você usa ele, mas mesmo assim você continua com queimadura de terceiro grau e acho que é culpa da camada de ozônio, né? É isso aí, exatamente. Tudo mais que não tem nada a ver com isso, mas tá aí uma oportunidade de você comprar sua Fiat Picape Estrada. Se não der certo, a piscina vai dar certo o carreto. Galera, já manda aí nos comentários, já o Felipe falou desse sonho dele, manda aí nos comentários o que vocês gostariam de ver na nossa aventura da piscina na caçamba, velho. Piscina na caçamba, velho. O que que precisa ter, velho? Manda aí, por favor. Eu fico pensando quem que vai dirigir o carro na hora que a polícia parar, porque esse cara vai tomar os pontos na carteira dele, né? A gente vai ter que ver quem tá com a carteira mais em dia. Pode ser um... Ou menos em dia, né? Ou menos em dia, é que daí o carro vai apreendido, aí é só ladeira abaixo. Não, vamos escolher um amigo seguidor, velho, pra levar a gente, velho. É verdade, você seguidor que tem poucos pontos na carteira e vai poder tomar sete da multa que vai dar, quiser participar desse quadro, tá convidado já. Você não pode sacanear a gente, você vai estar com todo mundo na caçamba. É verdade. Em sétimo lugar agora, olha só. Nossa, velho. Aí você vê, o cara vendendo umas coisas caras, picape F100 1964 V8 292 com suspensão a ar, velho. E, ô, carro do mal, hein, velho? Do mal, velho. Do mal, eu gostei, mano. Nossa, se liga. Louca, velho. Eu teria essa porra por 60 pau, de verdade, eu achei que tá no preço. Tá no preço, tá totalmente no preço, certo? Modificada, tal, suspensão a ar, motorzão V8, ó, o V8, velho, 292, bonitão. É, velho, eu não tô vendo nada. O que que tu é esse, passando de um lado pra outro do V8, hein? Hã? O que que é isso aqui, velho? É a coisa da... Parece o escapamento, velho. Não sei o que que é, tá, velho. Mas não importa, velho, é um V8 292, ó. Louco, velho. Sem volante, chune, olha o carro bonito, banco interiço, olha só, interiora por dentro, velho. Muito louco, velho. Olha o WD-40 pra pegar. Ah, é isso aí. No lugar do... Olha, do Biker Friends, ó, 1964, especial a ar, pneu zero quilômetro, inclusive, se você quiser comprar pneu pra picape, a pneu free tem uma opção, o XBRI, a preço extremamente competitivo, quase metade do preço do cara que dominava o mercado aqui no Brasil. Sim. Só que com o dobro da qualidade, hein? Metade do preço, dobro da qualidade, link na descrição do vídeo, corre lá e usa o cupom AutoSuper 2020, você ainda ganha um desconto, cara. Bom, ó, radiador de alumínio, chama muita intenção, ignição integrada gringa, pintura preta fosca em Sorocaba, pô, legal, velho. Tá bom, preço. Tá bom, preço. Se eu tivesse 60 a pau, rasgava agora e comprava esse bagulho aqui pra fazer AutoSuper, viu? Sim. De verdade. E depois ia dar rolê de piscina lá atrás. Turbão, biturbo. Turbão. Oito lugares, é, em oitavo lugar aqui... Nossa Senhora. Uma Tomba Lux, velho. Você pode ter uma Tomba Lux 2017, novíssima. Ó, essa aqui dá pra levar uns cinco negros na piscina aqui atrás que nós vamos fazer e mais umas... vai, seis pessoas aqui dentro? Tranquilo. Não, seis pessoas não, vai. Cinco. Cinco pessoas aí dentro. Certo? Então dá pra levar uma galera. Todo mundo da AutoSuper podia participar do rolê, tá vendo? Sim, aí, ó. Mas custa só, incríveis, 155 mil reais. É diesel isso aí? É... Tem que ser diesel. É, 2.8 turbos. Dizel, velho. 155 mil reais. Pensar que, mano, esses carros na gringa são baratos, velho. Mano, é muito caro, velho. Mas isso aí, isso aí já tá na nossa lista de agroboy. Aliás, pra quem quiser ver essa lista que a gente fez há um tempão atrás de carros de agroboy, 10 carros de agroboy, depois clica aqui e dá uma olhada, velho. Tava engraçado isso aí. Eu não sabia o que era agroboy até fazer essa lista. Eu também não. A gente teve que estudar pra saber o que era agroboy. Exatamente. Em nono lugar agora, Ford F75 Rural Picape. A Rural Picape. 4x4, velho. 4x4, certo. Pra fazer arrancada, mano. Ah, dá. Bom, tá aqui, ó. O carro parece inteirinho. A bobina de Opala. Aqui a bobina de Opala. A bobina de Opala. Dá uma olhada aqui e tal. Nossa, tem alguém tentando muito falar comigo, ó. Um dedo aparecendo na foto. Certo, mas ela tá bem inteirinha, velho. Original, motorzão. Quantos cilindros, Lucas? 1, 2, 3, 4. 4 cilindros? 4 cilindros. Estranho, esquisito. 4 pneus feminovos. Transmissão do câmbio no assoalho. Ignição eletrônica, mecânica e transmissão ok. O cara tá pedindo 19 pau e meio. Não achei ruim, não. Eu também não achei ruim, não. Pelo carro que é, às vezes, né? Se o cara pegar pra dar uma restaurada e guardar, vale uma graninha. Certo? Em décimo lugar, não podia faltar a picape que só serve pra ser piscina. A Fiat Toro, sim. Exatamente. A Fiat Toro, ela serve para você usar ela de piscina. A picape que não serve pra nada, ela pode ser financiada em até 60 vezes de acordo com o seu de forma. Cara, não. Por 73 mil reais eu não fiquei. Você prefere um doblo por 70, 80? Nossa, meu Deus, velho do céu. Não fala isso que eu começo a ficar nervoso. Bom, vamos encerrar por aqui. Se você quiser ver agora, 10 carros da Fiat pra comprar, certo? Até 10 mil reais, não por 70. Clica aqui, assiste agora. Erros e spoilers para os membros. Bolinha pra se inscrever no canal. Ou vai aqui na Super História e garante o seu óleo e o seu Militech lá, beleza? Valeu, galera. Abraço. Abraço.